Por que aconteceu a troca? Conta a história da troca. O André era dos Titãs e o Charles era do Ira. Resolveram trocar uns bateristas. Tinha um jogo de time de futebol. É, teve as cores. O que eu te dou no barinho Charles? Esse teve isso. Todo mundo achou que foi que nem lá da época do troca-troca, né? Troca-troca, né? A máquina tricolor. Foi, cara, o que eu diria... Olha, eu como devoto de Ifá, né? Que é a divindade do destino, né? Eu só posso explicar uma coisa. É o destino. O destino é inexorável. Não foi nada planejado. O que acontecia era o seguinte. Eu morava, dividia um apartamento lá na Cristiano Viana com o André Jung e com um vídeo artista chamado Carlos Barmak. E na época que o André era dos Titãs, a gente era muito amigo e o André. Então eu acompanhava os Titãs através dele. Ele acompanhava o Ira pra caramba, entendeu? E eu sabia, na época... Na época eu namorava a irmã do Beloto, né? E eu sabia que quando o André foi fazer uma viagem pro Rio de Janeiro, eu sabia que após aquele show ele ia ser demitido. E por uma puta coincidência, entre aspas, destino, né? O Charles tinha saído do Ira. E o Charles tinha saído do Ira até com uma certa razão, porque eu e o Edgar, a gente era muito underground, muito doidinho, no bom sentido, entendeu? E o Charles sempre foi um cara assim, né? Não digo... Um cara certinho, um cara que gosta, você sabe? Um cara que nunca teve problema com bebida, não fumava. Um cara que queria uma profissionalização. Então ele viu, naquele momento, que o Ira não correspondia à expectativa dele de vida. Ele não entrava nas baladas, que nem a gente, entendeu? E ele foi chamado, primeiramente, pra ser baterista do RPM. Então ele sai do Ira falando, olha, não dá mais, obrigado, eu tô indo pra RPM. E os Titãs, atravessam a negociação, né? Dão o chapéu no RPM e trazem o Charles, o Charles pro Titãs. E o homem vê essa coincidência, entendeu? E quando o André volta pra São Paulo, depois do show que demitiram, eu tava esperando ele com um grande abraço, entendeu? Pô, meu amigo, como é que cê tá? Tô sabendo, o cara vai ficar frio, também a gente tá sem baterista. Deixa eu conversar com o pessoal lá, entendeu? E foi praticamente uma troca que foi muito legal, porque o André conhecia muito o som do Ira. Porque como a gente morava junto, ele ouvia tudo, gravava os ensaios, ele ouvia. Acho que teve uma vez, até que ele foi num show do Ira, na passagem de som, o Charles não pôde ir, ele passou o som com a gente, entendeu? Conhecia as músicas, tudo. Então foi uma coisa tão natural, entendeu? Dessa liga, né? Por isso que o Ira tem uma transformação com o Gaspar e com o Edgar, com o Gaspar e com o André. A gente sai de uma coisa mais underground, mais pós-punk, mais cinzenta, mais dissonante, por uma fase do Ira, que lança o primeiro disco, Mudança de Comportamento, onde a gente faz uma música um pouco mais solar, um pouco mais influenciada pelos anos 60, o The Who, o movimento mod, entendeu? Então tem uma transformação no som do Ira, né? O Ira vira uma banda até que eu considero meio powerpop, né? E que deu toda essa liga radiofônica. Porque quando a gente estava naquela onda pós-punk, que foi muito legal, que inclusive foi lançada agora pelo selo Nada, 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 Ira, Demo 83 e 84, os caras recuperaram coisas da gente dessa fase do Ira, que era uma fase que, cara, foi muito bacana, mas ela não teve essa explosão radiofônica. Aí o Ira entra com esse som baseado no The Who... Aí o Ira entra com esse figur. Aí o Ira entra com esse figur. Aí o Ira entra com esse figur.